Segunda-feira Como a fome não subia Eu fui na casa da tia E pedi pra me vencer Ô negário, sem problema Eu não resolvo Um prato de arroz com ovo, feijão, farinha E couro, talvez possa resolver Nossa, que fome que eu tô Passei o dia inteirinho sem comer Eu já não sei o que fazer da minha vida Por um prato de comida Posso matar ou morrer Ai, 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 ai Auxílio pra quem passava, mas o povo ignorava e assim eu ia seguindo Na quarta-feira com a barriga vazia, eu fui na delegacia e pedi pra me prender Seu delegado, eu não fiz nada de errado, mas quero ser enjaulado Ou até mesmo acorrentado, se me deram o que comer Seu alegre, se o senhor está com fome, então mate um homem e come Não venha me interromper, mas faz dois dias que eu não como nem farelo Tô ficando amarelo, o que é que eu vou fazer? Nossa, que fome que eu tô, passei o dia inteirinho sem comer Eu já não sei o que fazer da minha vida, por um prato de comida posso matar ou morrer Ai, 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 ai Nossa, que bom em que eu tô Passei o dia inteiro e eu sei comer Sem comer Sem comer Nossa, que bom em que eu tô Passei o dia inteiro e eu sei comer Nossa, que bom em que eu tô Passei o dia inteiro e eu sei comer Seu delegado por um prato de comida Eu selei a minha vida naquele come, não come Acabei matando o nome E o senhor tem que me prender Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.